Espera! É perigoso lutar a escuridão com a luz, meu querido. Quem é você? Cidrena, eu apareço para aqueles que acreditam que os sonhos são verdadeiros. Então eu sou honrada, mas por que você me advises a não lutar a escuridão com a luz? Pippity Poppity Poo! Ah... Você está bem? Eu sou aqua, mas me diga como você sabe sobre o Ben? Eu sou um amigo, um amigo. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. E onde ele está agora? Eu sou um amigo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora não sei se o Thunder vai dar Trigger no Thunderbolt, mas acho que não. Você é a única mulher aqui? Não tem ninguém mais que você goste. Vamos lá. Cuidado, Jack. 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 Você não é a jovem que o Prince está procurando. Mas eu sou uma garota. Eu deveria ter uma oportunidade. Quem é você? E o que você está fazendo na minha casa? Ela provavelmente está aqui para nos roubar. Mãe, faça algo! Essa garota não vive aqui. Eu tenho apenas duas filhas. Eu acredito que estamos terminando aqui, sua Grace. Não importa. Ela não significa nada. Aqui você está, meu querido. Jack. Cuidado. O que você está falando? Sua Grace? Por favor, espera. Eu posso tentar isso? Não preguntei a ela. Ela é apenas uma criança imaginativa. Mãe, as minhas ordens foram todas as garotas. Você deveria deixar ela primeiro. Obrigada. Eu quero agradecer a você. Por ensinar Terra. Ele precisa continuar a acreditar. Oh? O que eu vou fazer? Por favor, não se preocupe. Você vê... Eu tenho o outro slipper. Call herna-na-na-na-na-na! Você vai retomar-me. Não, mas eu vou atender. Tem que ver. Olha, não tem que ver. Tão é bem-estar. É bem-estar. O que é isso? O que aconteceu? Onde está a cinderela? Ela foi atacada por um criatório, um monstro na terra! Um monstro? Onde está a cinderela? Onde está a cinderela? Onde está a cinderela? É claro, incrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.